Oi galera, tô passando aqui pra dar uma boa notícia pra vocês. Renanzinho tá de alta, graças a Deus Renanzinho tá bem, já diminuiu bastante a lesão dele, o rostinho dele, só ficou com um pouquinho aqui ó, mas aqui ele vai tomar antibiótico que vai terminar o tratamento em casa. Graças a Deus ele tá bem, ainda vai continuar com as três sessões de hiperbárica, que ajuda a tratar mais ainda essa lesão dele. Né Neném? É. Agradece o pessoal? Obrigado pessoal. Fala obrigado gente, que teve orando por mim, eu tô bem. Obrigado gente, que teve orando pra mim ó, eu ganhei até uma pulseira de médio. E quem ajudou você? O Deus. O que que o Deus fez por você? Eu tomei vacina, chorei, nem gritei. Falei, ai 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 quando eu tava chorando. Aí o Deus me ajudou. É? Agora, tchau, tchau, beijinhos. Minha fé não está firmada. Acorda aqui pra te fazer. Eu aprendi. A te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém. Somente Deus, mas ninguém. Adeus. Se Deus fizer. Ele é Deus. Se não fizer. Ele é Deus. Se a porta abrir. Ele é Deus. Mas se fechar. Continua sendo Deus. Se a doença vier. Ele é Deus. Se curado eu for. Ele é Deus. Se tudo der certo. Ele é Deus. Mas se não der. Continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que é Deus. Eu não adoro pelo que é. Ele é Deus. Eu não adoro pelo que é. Ele é Deus. Eu não adoro pelo que é. Ele é Deus. Eu não adoro pelo que é. Ele é Deus. Eu não adoro pelo que é. Ele é. Haja o que eu ver. Sempre ser. Adeus. Eu não adoro pelo que é. Ele é Deus. Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continuar sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curar teu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der A mocinha vai chorar Obrigado gente Fica com Deus e Deus abençoe a todos Um beijo no coração de Um beijo no coração de todos O que?